Se não é amor Porque só tu vens alegrar o meu ver Com velhas palavras, lindas palavras que só tu sabes dizer Se não é amor, por que que eu tinha de escrever esta canção? Se não é amor, por que que eu fico assim feliz Quando te abraço, mas amor, responde coração Responde meu amor, o que é que eu faço? Se não é amor, por que que eu sinto esta vontade de chorar? Se não é amor, por que que eu sinto esta saudade sem parar? Se não é amor, por que só tu vens alegrar o meu ver Com velhas palavras, lindas palavras que só tu sabes dizer Se não é amor, por que que eu tinha de escrever esta canção? Se não é amor, por que que eu fico assim feliz Quando te abraço, mas se for amor Responde coração, responde meu amor O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Amém.